Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar preparando aqui para o nosso almoço uma galinha caipira, vai ficar deliciosa e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você não for inscrito, já convido vocês a se inscrever aqui, deixar seu like, compartilhar e bora ver esse dia conosco aqui hoje. Tá bom? Então, bora para o vídeo. E está aqui Radassa, está aí Júlia e está aqui Manu. Estou olhando a galinha, né bebê? Quem vai gostar da galinha? Quem quer a galinha? Você vai comer a galinha? Vai? Sim. Vai? Eu gosto de galinha. Você não gosta não? Não, mas a galinha é gostosa. A Júlia viu a vovó arrumar as galinhas lá no maceque, não viu Júlia? Viu? É. É isso aí. Então, vamos arrumar a galinha aqui agora, né? Eu fui lá, lá na batica da minha vó. A vovó, a vovó, a vó, 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 a vó. É um dinossauro? É um dinossauro? É um dinossauro? Aí, eles ensinou a fazer assim, tirar, despenar elas na água com sal e limão e não sapecar. Então, quando as pessoas ou for fazer, tipo assim, ela vende as galinhas de vez em quando, quando for fazer, sapecar elas, entendeu? Descongelar totalmente e depois sapecar, porque diz que se guardar ela sapecada, vamos supor, se demora um mês com ela no congelador, se ela tiver sapecada, diz que perde o sabor, né? Então, não custa nada a gente tirar aqui, ó, e sapecar, né? Tá gorda essa galinha, viu? Ó a banha dela. Tá gorda, não dá, mamãe? Eu já grava ela. Ó. Olha a galinha, mamãe, você vai comer? Não. Não. Olha o que ela tá gorda, ó a banha dela aí, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Olha a banha dela aqui, ó. Ó a banha, Rataça, tá vendo? Ó. Pera aí, mamãe, você tá coisando. Mãe, você tá gorda, viu? Pronto, agora aqui picando a banha, né? E agora eu vou colocar ela pra fritar, pra nós fazer a galinha com a própria banha dela. E essa banha tá bonita, não tá, Manu? Tá. Tá bonita, não tá? Tá bonita, não tá? Tá bonita a banha? Aqui a banha aqui, ó. A banha da galinha. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita? Hum. Isso quando fica prontinho é bom, né, Manuela? Ó. Ó. Isso é bom demais, né, Rataça? Uhum. Fazer a galinha na própria banha dela, ó. Tá fazendo carinho na galinha, né, Manu? Hã? Tá fazendo carinho na galinha? Hã? Tá fazendo? Hã? Tá fazendo? A moela dela, ó, cheia de banho, eu tirei, ó. Também a gente vai aproveitar tudo. Tá? Ó, pé. Uhum. Deixa eu mostrar aqui. Olha que tá muito lindo. Gente, eu tô com a minha mão, assim, azul, com a minha unha tudo cheia de corante, porque eu tava fazendo um bolo do Hulk. Um bolo verde. Então, o corante mancha, até a gente te lavar na mão, ele sai depois. Por isso que vocês tão vendo minha mão verde, assim. É porque eu terminei agora de confeitar um bolo. E por isso minha mão tá azul. Verde, na verdade. Gente, terminei de picar a galinha aqui agora, ela tá toda gorda, ó. Tem banho em toda parte da carne dela, tem banho. Aí, deu quase, ó, tanto. Vou fritar pra tirar o óleo, pra fazer ela na própria banha dela. Agora, eu vou colocar aqui a água quente, ó. Água quente. E aqui, nessa mesma panela de pressão, eu vou colocar aqui a banha. Eu vou fritar aqui agora essa banha. Daqui a pouquinho, eu vou começar a fazer a galinha. Aí, gente, já fritou a banha, ó. Aí, o tanto que deu. Agora, eu vou tirar esses, essas mochibinhas aqui, ó. Jogar fora. E colocar a cebola e alho pra fritar e pôr a galinha. Tá bom? Mas, olha o tanto que rendeu. Isso é só a banha pura. E fica uma delícia quando a gente faz a galinha na própria banha dela. Então, aqui agora, eu vou colocar açafrão. Açafrão na verdura. Então, eu coloquei aqui agora o alho. E agora, eu vou colocar a galinha. Nossa, aqui já é bonito que fica, né? A banha com açafrão, alho, cebola, sal. Agora, eu vou colocar a galinha aqui. E cozinhar, né? Pronto. Olha o tanto que tá bonita essa galinha, ó. Tá bem gorda. E muito bonita a carne dela, viu? Dá gosto, né? De fazer galinha assim. Aí, gente. Agora, eu vou colocar só um pouquinho d'água. Pra ela cozinhar. Aí, depois, que ela tiver cozida, eu vou apurar ela de novo no óleo. Deixar ela ficar apurada mesmo. Pra ficar tipo frita, né? Fica uma delícia. O Alexandre, particularmente, ama galinha assim. Então, eu vou fazer aqui do jeitinho que ele gosta, tá bom? Então, enquanto eu tô fazendo almoço, as mocinhas daqui brincando, ó. Tá aí, Júlia. Oi. Manu. Bola. Bola. É bola. Bola. Isso aqui, ó. Que linda. Olha. Isso aqui. Que linda. Júlia e Sofia, que o nome. Júlia e Sofia, que tá radaça. Oi. Tá que brinco aí, ó. Cada uma ganhou uma bola do papai. Tá. É. Papai que copou a bola. Papai. Você já tá tudo suado, hein? Tanto pular. Então, hoje a gente fazer aqui agora uma rodinha. Aqui tá banho de porco. Agora, colocar aqui alho. Pra ficar o alho, né? Agora, o arroz lavadinho. Então, gente, abri aqui agora a panela, só que ela ainda tá um pouco dura. Tem que deixar a panzinha a mais. Porque aqui eu tô mostrando o óleo aí, ó. Mas eu vou deixar a panzinha a mais uma meia hora. Quarenta minutinhos pra ela ficar mais molinha. A menina tá bem dura, bem fina. Mas daqui a pouquinho tem almoço pronto. Então, gente, aqui agora vou picar essa abóbora. É uma abóbora capotear. As meninas, principalmente, a Manuela e a radaça gostam bastante de abóbora. Já a Júlia não gosta. Mas a abóbora é uma delícia, né, gente? Vou abrir aqui ela agora. Vou picar. E agora eu vou colocar ela pra fazer também. Porque abóbora com a galinha caipira, macarrãozinho. Tudo de bom, né, gente? Ó, que bonita, né, Renataça? Você gosta de abóbora, não gosta? Eu gosto não. Não gosta não. E a Manuela gosta também. Não gosta, Manu? Eu gosto também. Gosta também, a Manu também gosta de uma abobrinha. Não gosta, Manu? Eu gosto de abóbora. É abóbora. A radaça também gosta. Eu não gosto. A Júlia não gosta. A capa é de abóbora, gente. É, que bola linda. Tem isso aqui, ó. Uhum. Tá de rosa. Tá certo. Eu vou picar ela aqui agora, tá, Manu? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tá. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E então, gente, já tá mole. Você vê que já tá no óleo mesmo, tudo. O Alexandre gosta assim, né, Alexandre? Aturado um pouco, né, no óleo. Então, tá acabando de aturar aí. Mas quando ela vai terminando, vou colocar aqui agora o cheiro verde. Tão de cheiro verde que fica melhor ainda, né, Alexandre? Muito bom. A gente vai ter que ir com a chuva e mesmo. Ah, na verdade, quem gosta é bom demais, né? É um dos pratos mais gostosos, galinha pepira. Tem muita gente que também não gosta, né? Tudo é questão de gosto, mas pra quem gosta... Acho que a maioria gosta, né? É. Pra quem gosta, é um prato que... Quem já morou na roça, sempre gosta, né? É. Que bem que sua avó... Minha avó em Januária, gente, não gostava de jeito nenhum. Só criava, né? Só criava, mas não comia. Era bom porque sobrava no perreter da galinha. Era. E fazia com as visitas dela, com as pessoas assim, né? Mas ela mesmo, pra ela pegar pra ela comer, ela não fazia, não. Ela não gostava, não. Interessante, né? Viveu a vida inteira na roça. Mas porco ela ia comer, porco, gente. Ixi. E ela fazia uns porco com aipira gostoso, viu? Uhum. Temperado com... Pra que ela... Esqueci agora, com a vaquinha. Pensa num porco delicioso que a Bozimara fazia. Ela fazia, colocava açafrão, bastante alho. Muito gostosa a comidinha dela. Gostava a lembrança, né? Sim. Arroz prontinho. Abóbora finalizada também, uma delícia. A galinha terminando aí. Macarrãozinho, que as meninas também gostam demais. Feijãozinho. Gente, eu sempre mostro aqui pra vocês comida assim, simples. Mas é porque a gente come isso mesmo, tá? Comida simples, não tem nada demais. Só almoço mesmo, diário. Então, eu mostro aqui pra vocês a nossa vida mesmo, tá? Nada enganoso. A nossa comida, tudo que a gente come. Então, eu mostro aqui pra vocês, tá? Vamos lá? O prato é o Alexandre. A moela ele não deixa passar. A moela tem que ir toda vez, né Alexandre? Isso aqui é só o começo. E aí Alexandre, tá boa a galinha? Rapaz, tá uma maravilha, viu? Galinha caipira nunca tem errada não. É tudo 100%, né? É bom demais, né? Que beleza. E aí tá a radaça. Olha o pratão dela. Júlia, bora comer, Júlia? Olha o logo seu. Não gosto de carne, gente. Não gosto de abóbora. A Júlia é uma luta pra comida. Pratinho, né? Ela colocou a única carninha que eu fiz no prato. Ela jogou aqui em cima da mesa agora. Por que você não gosta de carne, Júlia? Não gosto. Por que não gosta? Porque não. Por que não? É que tá no carro. E a Manuela não deixa passar nada aí, ó. Aí, abóbora, carninha, tudo picadinho no meio. E ela tá comendo tudo, né Manu? Hã? Aham. Você quer mais carninha? Parece que a sua você já comeu. Eu já tô comendo agora. Aqui, ó. Deixa esfriar, tá bom? Deixa esfriar, tá quente. Tá quente. Deixa a mamãe cortar ela pra você, ó. Pronto. Tá quente ainda? Minha. Ó. Só pra ela, só pra. Só pra. Só pra ela. Não. Não? Não. Isso. Já era. Já era a carne, né Manu? Passou pra dentro. Calma aí, Júlia. Uma colherzinha de arroz pra ver se você comer. Anda. Eu também como, hein. Olha aí. Quero ver se ela vai comer pelo menos um arroz com feijão. Ó. Parabéns. Parabéns. Aí, Manu, ela vai tendo parabéns pra ela, né Manu? É isso aí. Parabéns, gente. Então, gente, foi um bom almoço, graças a Deus. A galinha ficou deliciosa. Foi muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado desse momento aqui comigo, né? Então, gente, agora eu vou estar mandando um abraço aqui pra alguns de vocês. Alguém que deixaram aí os nomes. E eu vou deixar aqui agora pra vocês. Adianta aqui, manda um abraço pra todos vocês aqui que me acompanham. Que vai deixando aí os nomes. Eu fico muito agradecida por cada comentário de vocês de muito carinho, tá bom? Então, vai um abraço aí pra cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. E eu vou estar lendo aqui alguns nomes. Alguém que queira aí que eu fale aqui o nome de vocês, você vai deixando aí nos comentários, tipo desse vídeo aqui, que no próximo eu falo sim, tá bom? Então, é isso. Eu vou ler aqui alguns nomes aqui e já adianta aqui um abração pra vocês. Então, vai pra Osana Oliveira. Um abraço. Pra Maria Abreu, de Palmeiras, Goiás. Vou mandar um abraço pra ela. Ela mandou uma mensagem de bastante carinho. Passar Mento Dene, do Espírito Santo. Eu não sei se é assim o nome dela. Mas ela me pediu um abraço pelo Instagram. E eu tô aqui falando pra você. Um grande abraço, viu? Dalva, do Rio de Janeiro. Meire, de Belo Horizonte. Josiane Sena, que todos os vídeos ela comenta. Um grande abraço pra você, viu? Que Deus te abençoe. Cintia Rabelo, que também comenta bastante meus vídeos. Todos os vídeos dela tem um comentário lá de muito carinho, né? Mandando abraço pras meninas. E eu fico muito feliz. Sandra Viana, do Rio de Janeiro. Um grande abraço pra você, viu? Margarete Maciel, de São Paulo. Inara Rubia. Então, é isso, gente. Um grande abraço pra todos vocês que nos acompanham aqui. Que deixem seu like, que compartilhem. Que Deus abençoe todos vocês. Desde já agradeço muito a presença de vocês aqui, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.